Olá galerinha abençoada, hoje estamos aqui para jogar Roblox junto com meu pai e minha mãe Fala pessoal, belezinha? Fala pessoal Então vamos lá, porque hoje é Corrida da Morte pessoal Vamos lá galerinha Bora pro jogo Nossa, olha isso pessoal Olha que mapa lindo gente É lindo, mas é difícil É muito lindo Vamos lá, será que já tem alguma coisa aqui? Opa, muito cuidado, muito cuidado Olha Ai meu Deus Ativou, ativou Olha Calma, calma agora Agora é a hora pessoal Vamos lá Aqui nós temos mais uma armadilha Será que já está ativa? Ah Como eu morri se eu estava no lugar salto? Como assim? Eu estou aqui, eu estou aqui com o papai Aqui já está ativo, já está ativo Então é hora da gente passar pessoal, vamos lá E olha a armadilha Você consegue papai? Vamos lá Essa já é nossa Bora Pegar aqui uma moedinha Um diamantezinho Eu estou indo junto com você papai Eu acho Meu Deus, quase caí pessoal Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa Ai socorro Morri Morri papai Vamos lá Ganha essa partida papai Você vai ganhar papai É, eu acho que é agora pessoal Está na hora do pai ganhar né Verdade papai Meu Deus pessoal, olha isso Olha isso, que rápido Ai meu Deus pessoal Socorro O pai vai conseguir Olha só que legal Tem alguma coisa aí Olha que cosma Eu acho que é slime Bora, bora, bora Eu acho que o pai vai ganhar essa Falta pouco, falta pouco Muito pouco, muito pouco, muito pouco Nossa, está muito difícil Acho que nós ganhamos pessoal Cadê, 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 cadê É a nossa, é a nossa Cadê a nossa amigo Boa Vitória Valeu Bora pro jogo Vamos lá pessoal Terminal Galáctico Que mapa mais galáctico Meu Deus Eu acho que vai ser difícil Sou eu que ativo pessoal Ai papi Vamos lá Eu sou o maior ativador de todos Você está ativando? Ih, 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 ih Já ativou Morte Ai pai, cuidado Eu sou muito malvado Eu sou muito malvado Ai socorro Vamos Aline Vamos Aline Estão te esperando Aline Põe, põe Aline O pai não está fácil hoje pessoal Olha só Olha só Está muito maldoso O papai está mandando ver Olha Aline Ganha essa partida Vai lá Ativa, ativa, ativa Olha só Aqui, aqui É a grande hora pessoal Vamos, vamos Vamos, vamos Agora Uh, uou Põe Peguei uma Uh, gente Eu acho que só tem um E vai ser agora E vai ser agora Venha, venha Só tem uma A única pessoa Vamos, vamos Olha só Tenha medo Papai malvadão Tenha medo sim Papai ativou todas as armadilhas Então é isso pessoal Se você gostou do nosso vídeo Deixe seu like Inscreva aqui no canal E não se esqueça Jesus te ama Tchau Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau